One Piece, Burning Blood Não vejo por que não Não é muito difícil de gravar Fica legal o vídeo aí, vocês curtiram Então eu trouxe de novo E pera aí que eu vou limpar meu óculos que tá muito sujo Aí, voltei, mano Agora que meu óculos tá limpo Vamos começar Vamos continuar A gente parou, mano Aqui, eu não sei se eu cheguei a mostrar no outro vídeo Acho que não Mas esse aqui é o menu do jogo Que é meio que um modo história, né Que seria Guerra de Marineford Coleção e tal Mano, eu acho que esse versus Talvez seja online, tá ligado? Não sei Mas se for um modo online Talvez eu traga vídeo, tá ligado? Bom, basicamente a gente tinha parado Que o Luffy não tinha conseguido enfrentar sozinho, né Os três almirantes e tal E aí o Marco tinha chegado Mas eu não sei de que parte tá aqui Bom, vamos só ver, né Ah Ah, ok, a gente vai lutar de novo Ok, tá Vamos lá, vamos lá Bom, eu não lembro muito bem como é os controles Mas eu vou tentar Calma aí, calma aí, calma aí Eu lembro de algumas... Ai, calma aí, pô Calma aí, pera aí, pera aí, pera aí, cara Que isso, mano Tirou mais da metade da minha vida Não, 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 não Oh, 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 oh Pera aí, pera aí, pera aí, gente Pera aí, vamos tentar de novo, né Que isso Que vexame, mano Calma aí, cara Não é assim que funciona Calma, calma, calma Mano, eu tenho que ativar o Gear Seconds Senão eu não vou conseguir bater nesse cara, velho Mas eu preciso bater nele pra ativar Então, calma aí Calma aí, calma, desvia Mano, acho que é pra eu perder essa luta Não tem como Acho que é que nem da outra vez, cara Eu tenho que perder de propósito É impossível matar esse cara Totalmente eu não tenho força suficiente Calma, vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma Ah, mas o tempo é muito curto Se eu tivesse mais tempo, eu até dava Ah, vai acabar o tempo Bom, espero que seja proposital, né Eu perdi, mas provavelmente é assim É, perdi, tá, vamos ver Ah, não Caraca, realmente Eu tenho que ganhar essa luta Nível do jogo subiu muito 40 segundos pra matar ele Complexo Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Já comecei batendo, já comecei batendo Ok Mano, eu tenho que Ai, merda Calma, eu tenho que Consegui ativar o Give Second Moon, né Cala a boca aí, irmão Ô, que isso? Tá spamando ataque, véi Que isso? Pera aí, pô Pera aí Mano, eu não consegui É impossível matar esse cara nesse tempo, véi Não é possível, véi Mano, não tem como, véi É muito pouco tempo Será que eu tenho que acabar o tempo? Ah, ok Eu acho que era isso mesmo, ok Pera aí Os dois tá E aí Me dá Ciência E aí O 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 Eu acho que você não tem nada de vergonha. Você tem uma coisa assim. Então, você não tem nada de vergonha. Você tem o que? Vigilar, garoto! Tô, você já está. Você já está. Você já está. Você já está. Não precisa. Não tem tempo. Você está me mal. Você está me mal. E deu certo não Se eu não conseguir o Ace, eu vou morrer depois! Agora, venha com o Luffy! Ok, mano, então a gente vai continuar com o Luffy, aparentemente. Ou até ele morrer de novo, né, que eu acho que ele não tá muito longe. Ixi! Meu amigo, você pode passar de um ataque normal para um ataque de distância ou quebra de defesa. Nossa, que isso! Tome, tome! Morreu! Ih, do nada! Não, não, não! Eu não sei! Você está pegando! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Não! Oh! Rapaziada, calma aí! Não! 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 Oh! Saque do Rei! Não é diferente, mas a razão que vem aqui é a primeira vez! Oh, de novo. Nossa, já vai sem nada, mano. Só vai. Não, não é possível. Não, por favor, tutorial mais não, cara. Não aguento mais. Deixa eu bater nele, velho. Ai, errei. Calma, calma. Não, não, não. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Ok, vem, vem. Amassado, moleque. Nossa. Ixi. Ok, mais uma parte da história. Ixi. Ah, ué. Achei que eu ia... Ah, ok, barba branca, barba branca tá geliado aqui. Pra sentido. Nossa, eu tô simplesmente muito mais forte agora. Peraí, eu quero lutar com barba branca, pô. Calma aí, calma aí. Oh, louco. Nossa. Moleque do céu. Calma aí, eu quero usar um especial com ele, sei lá. Mano. Morreu. Vai morrer. Calma, calma. Meu amigo. Matei. Nossa senhora, nem vi. Ai. Duro. Ok. Chegamos. Ih. Rapaz, complicado isso daí, viu. Eita. Meu amigo, tá de brincadeira. Não, pô, que isso, gente. Calma aí, velho. Ah. Tá, ok. Talvez não seja muito difícil. Ah, não, pô. Peraí. Que isso, esse dano, rapaziada. Peraí, pô. Ok, calma. Tem que ficar... Tem que ficar esperto com ele, mano. Calma aí, não vai ser tão fácil. Calma aí, vou usar um... Um Gomu Gomu no Gatling nele. Calma aí. Errei. Aí, sacanagem, mano. Ok. Deu certo, deu certo, deu certo. Sai fora. Aí, peguei. Oxi. Ok. Nossa, quase não tirou dano. Aí, matei. Fácil demais. Oh, caraca. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. Ó, o punho de fogo não sobreviveu ao fogo, rapaziada? Como é que é? É, né, mano? Não faria sentido o punho de fogo morrer para o fogo, né? Ó, épico demais, ó. Toma. E aí. É, um, cantar tudo alto pra os homens. Aí, um... Há descendendo. Fácil demais, mano. Ser bien. É, Luppi. É, Sã. Do que, Mugimara? E aí... É, o que é? Es molérício, x Nachos! São shoutisfeiros, mais com quem está verge, assumed que ropa foi Realizhou-a-la. Teimais que ? Naí, Per random. Eu não acredito em um sonho. Obrigado, Luffy. O que? O que? É um irmão. Eu vou pedir para você. O que? Nossa, mas esse aí Esse cara aí é complicado, né Mas o Ace derrete tudo, né Na teoria É ok, dá meio que um empate Entre os dois Acho que é pra ficar mais justo, né Tome, tome, tome Ok, ok, mais tutorial, não sei o que lá Tá, sai, sai daqui Vem cá, vem cá, vem cá Tome Ok, nossa, ele tem vida, tá Nossa, ele tem bastante vida Ok, vamos chegar perto dele Pra usar a habilidade Ok Tirinho Ai, doeu Mano, eu quero ver qual é a transformação dele Tome, tome, tome Tome Nice, nice Muita hora eu joguei a doer esse, mano Ah, é assim que eu teleporto pra ele Entendi Eu quero encher a barra dele, mano Esse dual kit de morrer Pra ver que O que ele tem de transformação, tá ligado Nossa, falta muito pouco Aí, foi Calma, calma, calma Oh Caraca Ah, mas eu apanhei ele de um jeito Calma aí Mudou alguma coisa, será? Vamos só bater, velho Vem, 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 vem Tome Tome, tome, tome Morreste Não tenho boas lembranças disso daqui, não, mano Ih, apazado Meu amigo Ok, 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 ok Talvez dê, talvez dê, talvez dê Calma, vamos com calma Ai, rapaziada Nossa Difícil, né? Vem cá Ai Dá pra ganhar se eu tiver muita sorte Ai Eu não tenho muita sorte, eu acho Ai Calma, galera, dá pra ganhar, né? Calma Dá pra ganhar, mano Dá pra ganhar, não é possível Ok, vamos, 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 vamos Toma Ai, 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 ai Ai Meu Deus Meu irmão, que isso, cara? Nossa, acho que foi pior do que da outra vez agora Mano, dá, dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer Dá pra fazer, dá pra fazer Vai, vai, vai Vai Aê Ah Não, mas aí, né? Não vai mudar a história do anime, eu acho Infelizmente, eu tentei de tudo Não vai mudar a história do anime Oi, Rufi Ah O meu Deus Cê Cana É Não vai mudar a história do anime Ah Ah O seu Líbrul É, não deu. Não consegui mudar a história do anime, infelizmente. F. 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 Que tal? Vá. É. 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 Eu sei que o seu trabalho é o final. É. Eu... Não... Você não se esqueceu. Você não se esqueceu. Você não se esqueceu. Isso. Você é. Você é. Você tem que ser um filho que é que você tem que ser feliz. Não tem nada que eu fiz. Eu não fiquei nem pensando niente. Eu não queria nada para isso. Não é o problema. Não é o suficiente. Como a tua mente antes, meu é que não tenha sido uma vida. Não tem nada para o meu lugar. Não é nada! Não é nada que eu não puder. Eu não tenho nada para o melhor. Eu não tenho nada para o que eu nunca. Eu não tenho nada para o meu lugar. Eu não tenho nada para o meu lugar. Eu gostei da minha resposta. Luffy, eu que vou dizer isso... Eu vou te contar depois de todos. Eu te amo. E todos. E o Luffy. Eu não tenho que fazer isso até hoje. Eu... Eu te amo. E eu te amo. F Ok, mano Mas com esse clima triste A gente termina mais um vídeo E também terminamos o capítulo do Luffy E o próximo capítulo do Barba Branca Eu nem sei o que tem aqui, viu? É, a continuação Mas enfim, mano Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aqui Eita, acho que eu liberei umas coisas aqui, hein? Opa Acho que eu sei o que vai vir no próximo vídeo esse pai, hein? Mas bom, mano Esse foi mais um vídeo de One Piece Burning Blood Espero que vocês tenham gostado E é isso, mano Tamo junto de novo Muito obrigado pelos meus inscritos E é isso, mano Tamo junto Valeu e falow